Olá galera, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Laís e trago aqui mais uma aula dos desafios de Pana Keio, tá? Mais ali trazendo aquela apresentação do futebol freestyle. O nosso estilo é o estilo lower, que é o estilo em pé. As manobras são realizadas utilizando os pés, joelhos, calcanhares e canela. O nosso primeiro exercício, a nossa primeira manobra é o ATW, mais conhecido como zerinho. Já a segunda manobra é o HTW. E aí pra ficar um pouco mais difícil, eu emendei aí um levantamento um pouco diferente e aí já na sequência a manobra HTW. Fios para o sub-8, sub-10 e sub-12, tá? Então é a embaixadinha, forma simples, e esse exercício que é emendar a embaixadinha e tentar prender a bola entre os dois pés. Um outro desafio, um outro exercício é prender a bola na altura do joelho e depois tentar colocar a bola lá no calcanhar. É isso galera, espero que vocês tenham gostado, mande sua foto ou vídeo para a equipe.